Já foram instalados 530 dispositivos para o lixo reciclável ainda em processo de distribuição àqueles destinados ao lixo orgânico Estes, quando finalizados, fecham um total de 520 Este é um novo formato para a coleta dos materiais na cidade de Pato Branco A partir do momento que é instalado a contenerização nos bairros, nas ruas o gari de caminhão deixa de recolher porta a porta e passa a recolher somente nos contêineres Então a orientação de quem está nesses lugares que foram contemplados com os contêineres é que leve o seu lixo no contêiner Como é a distribuição dos contêineres nas ruas? É um por rua, é por quadra? Como que funciona? Exato, é feito um estudo para possibilitar que os contêineres fiquem de maneira distribuída que fique em uma distância igual perante a todos praticamente Então geralmente é colocado um contêiner por rua no meio das quadras ou dependendo da situação em lugares um pouco distintos mas que possibilite que todo mundo tenha acesso à mesma distância Matheus explica ainda As lixeiras convencionais não devem ser desinstaladas Mas não veja como a sua lixeira é mais inutilizada porque ela ainda tem um papel muito importante A partir do momento que você... Uma contêinerização, por exemplo, três vezes por semana no seu bairro O caminhão vai passar somente daqui a três dias Então nesse período você pode condicionar ainda o seu lixo na sua lixeira para você não ter que ir até o contêiner levar E muito próximo da coleta, no dia anterior você faz essa destinação então para os contêineres do lixo orgânico Cada reservatório é específico Então é preciso fazer a separação do lixo Lixeira azul, lixo reciclável, papel, plástico, metal e vidro Obviamente nós temos alguns tipos de materiais que são contaminados que são papéis, por exemplo, papéis de banheiro, papéis engordurados que são contaminados Esse material não é um material reciclável, ele é um rejeito Então, junto com os demais rejeitos da nossa casa que é o lixo de cozinha, o lixo da pia, fraldas descartáveis Junto com isso eles devem ser acondicionados no contêiner cinza escuro que é o contêiner de orgânicos e rejeitos No contêiner azul, então somente materiais que possam ser reutilizados Pensem como resíduos O secretário municipal de meio ambiente lembra ainda Materiais em desuso, como móveis, por exemplo Devem ser levados até o aterro sanitário Localizado na BR-158, próximo ao conhecido Trevo da Catane Que é o local adequado que a gente disponibiliza para quem tiver esses materiais inservíveis Os volumosos, esteja levando até o aterro sanitário De segunda a sexta-feira, das 7h30 ao meio-dia Da 1h30 às 5h30 e no sábado, das 7h30 até às 11h30 Qualquer dúvida sobre a coleta do lixo e denúncias Tem um meio de comunicação só para isso Na visualização de uma possível irregularidade Alguém jogando, quebrando contêiner Alguém jogando material onde não se deve Nos rios, nas praças Telefone 156 da prefeitura Que prontamente a Secretaria de Meio Ambiente Fará a fiscalização